Olá, eu sou a professora Edneuva e hoje estou aqui para falar sobre autoavaliação. Autoavaliação é uma reflexão sobre o processo de aprendizagem, tomar consciência de suas dificuldades e rever seu processo de estudo. Autoavaliar-se é refletir sobre a participação coletiva e individual, identificando e corrigindo os erros. Assim vocês serão capazes de ter autonomia e perceber que avaliamos o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima. Tchau! Tchau!